Na sessão de segunda-feira, dia 4 de abril, os vereadores aprovaram um projeto e dois requerimentos. O vereador, Dailto Feuser, do PSDB, entrou com requerimento solicitando ao Executivo a listagem atualizada de todas as associações de moradores de bairro de Criciúma, contendo local, nome do presidente e telefone. A gente fez esse requerimento no intuito porque a gente tem um projeto que está ocorrendo na casa e estivemos, a minha assessora esteve no ABC pedindo essa lista para a gente estar conversando com os presidentes, vendo outros projetos que podemos estar trabalhando junto com os líderes e disseram que essa lista não poderia ser dada a nós. Na terça-feira, dia 5 de abril, a conselheira tutelar Graziela Gabriel utilizou a tribuna livre para falar sobre o papel do conselho tutelar. A solicitação da presença da profissional foi do vereador Antônio Manuel, do PMDB. Mantém a sede e quem dá as condições de trabalho de atuação para este órgão é o município. Os conselheiros são então lotados no gabinete do prefeito e há um orçamento próprio destinado para o pagamento das remunerações dos conselheiros tutelares. No grande expediente, o vereador Paulo Ferrarese, do PMDB, solicitou por meio de proposição se a projeto visando a instalação de parque infantil na Praça Adílio Mota, localizado na Avenida Catarinense, no bairro Vila Manaus. A sessão encerrou com a moção de aplauso para a escola municipal José Contim Portela, pelos seus 50 anos. O autor da moção de aplausos foi o vereador Paulo Ferrarese, do PMDB. Agradecemos a cada um de vocês por estar presente e dizer que é uma satisfação tê-los nesse momento tão especial, nesses dias tão especial, ao aniversário dos 50 anos da escola José Contim Portela.